O amor não é então uma coisa muito doida, cara, uma parada muito fora da casinha, muito fora da realidade. Porque o amor, por mais racional que você seja, ele vai ser totalmente controlado por suas emoções. Ele vai guiar o seu instinto, o seu impulso, o seu desejo, a sua vontade. Ele vai te levar pra um outro mundo, pra um outro lugar, o lado de lá, o mundo de lá, aonde você se torna uma outra pessoa, através da pessoa que você ama, através da pessoa com quem você convive. E de repente o amor acaba, e aí você tem que se tornar uma nova pessoa, porque você não pode simplesmente voltar a ser a pessoa que você era. Você se torna um novo alguém, mas agora no seu mundo de cá, mais uma vez. Então você tem um retorno, mas ao mesmo tempo você tem uma mudança, uma metamorfose. É muito legal pensar no amor com razão, mas o amor sempre vai ser emoção. Sempre vai ser algo além do caos.